De Nova Dança Encosta bem a mim, para sentir o teu calor Com esse jeito assim, não há nada melhor Essa cintura mexe, és igual eu nunca vi Eu estou doido por conduro, estou doidinho só por ti Ai, 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 dança com o duro Ai, ai, oi, isto é fogo de amor Ai, 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 dança comigo Ai, ai, oi, neste ritmo sedutor Ai, 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 dança com o duro Ai, ai, oi, isto é fogo de amor Ai, 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 dança comigo Ai, ai, oi, neste ritmo sedutor De Nova Dança é que o duro vais curtir Com o balança ninguém consegue sair É ritmo novo, tem o sabor do verão Entra na dança, faz bater o coração Encosta bem a mim, para sentir o teu calor Com esse jeito assim, não há nada melhor Essa cintura mexe, és igual eu nunca vi Eu estou doido por conduro, estou doidinho só por ti Ai, 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 dança com o duro Ai, ai, oi, isto é fogo de amor Ai, 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 dança comigo Ai, ai, oi, neste ritmo sedutor Ai, 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 dança com o duro Ai, ai, oi, isto é fogo de amor Ai, 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 dança comigo Ai, ai, oi, neste ritmo sedutor Ai, ai, oi, este ritmo sedutor Ai, 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 dança com o duro Ai, ai, oi, isto é fogo de amor Ai, 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 dança comigo Ai, ai, oi, neste ritmo sedutor Tá bonito Obrigado.